Tá se sentindo melhor, Miley? Não dá pra você me deixar em paz um segundo! Tinha que terminar esse macarrão! Você acha que eu tô feliz? Eu faço isso há milhares de anos, sabia disso? Ah, talvez ela se acalme quando se transformar de novo, né? Me tira daqui! Eu não... Quem ainda usa pochete hoje em dia? Mas que piada! Você é uma piada! Aí! Talvez o Akuma esteja em alguma coisa dentro dela! É claro que tá lá dentro! Mas temos que imobilizar o psicomédia antes de revistar ele! Me solta agora pra eu usar o meu poder! Tá legal. Mas olha só, você promete que não vai ser imprudente, né? Imprudente? O Imprudente Mor vem falar isso pra mim? Mas que piada! O Imprudente Mor vem falar isso pra mim!